Irei iniciar minha fala nesta tribuna, senhor presidente, me associando a todas as indicações feitas pelos colegas vereadores, todas as indicações que têm o objetivo de trazer melhorias para a nossa cidade e dizer que tudo que for em prol do nosso povo, em prol do nosso município, nós estamos aqui justamente para apoiá-lo. Queria aqui também parabenizar o colega vereador Azarias pela sua iniciativa, em que ele elaborou um abaixo-assinado e assinado por todos os colegas vereadores, em que pede ao senhor prefeito que crie um plano de trabalho no sentido de combater os suicídios que têm acontecido com muita frequência na nossa cidade. Como detalhou muito bem aqui o vereador Hilton Belém e outros vereadores que me antecederam, é alarmante o número de pessoas que cometem esse ato. E isso tudo é decorrente de uma doença, infelizmente, uma doença terrível, que se ela não tiver uma cura antecipada no início, na raiz, no seu nascendouro, muitas vezes levam as pessoas a cometerem tal ato. Então aqui quero agradecer e parabenizar o Azarias pela sua iniciativa. E com certeza o prefeito irá tomar alguma medida nesse sentido, juntamente com o pessoal que faz a saúde e também da ação social. Queria aqui falar também sobre o calazar. O calazar é uma doença que há pouco tempo houve um óbito em nossa cidade. E existem alguns casos em que cachorros são acometidos dessa doença e que estão sendo sacrificados, mas que deve existir por parte do pessoal da edemia um controle e um cuidado maior. Existem hoje muitos cachorros soltos em nossas ruas e muitos doentes. E que, no meu entendimento, a partir do momento que você é detectado que um cachorro está com essa doença, ou pelo menos há uma suspeita, esse cachorro deve ser, no mínimo, retirado das nossas ruas. Ivo, além disso que você está falando aí, os cachorros, principalmente na rua, se chamam poluição urbana, tá certo? E as pessoas querem criar cachorro, mas não tratam os seus animais. E o que vai acontecer? Vai gerar doença dentro da sua própria família. Apesar da Sucã tomar certas medidas, trabalhar, que eles estão fazendo trabalho ali no interior e depois vão vacinar os cachorros, mas, de qualquer maneira, a população é quem propaga ou dissemina esse tipo de doença com a criação de cães. Não é verdade? É verdade, Alberto. Obrigado. Ok, meu colega. Então, esses animais devem ser retirados das ruas. Eu vou aqui relatar aqui dois episódios. Uma senhora, pessoa muito conhecida, uma pessoa muito conhecida de todos nós, uma pessoa séria, me relatou e eu até estranhei, mas como ela é uma pessoa de muita credibilidade, eu acreditei. Ela me falou que ela tem um cachorro e esse cachorro começou a aparecer umas feridinhas no cachorro. E essas feridas foram aumentando e ela, então, procurou, ela tem uma certa condição e ela procurou, então, um veterinário. E o médico passou uns medicamentos e ela deu esses medicamentos para o seu cachorro, mas não houve nenhuma melhora. E com o tempo a coisa foi se agravando e ela voltou lá no veterinário e repassou essa situação e ele disse, olha, pois procure o pessoal de ademias para que seja tomada alguma previdência. Então, houve, segundo ela, houve uma demora muito acentuada para que essa medida fosse tomada. Já constatado a realidade que o cachorro estava com o calazar. O outro foi um amigo meu que mora ali perto do ponto da pizza, do ex-ponto da pizza, e que o vizinho tinha um cachorro e esse cachorro cheio de feridas. E aí ele foi e, rapaz, faz o seguinte, você vai lá no pessoal de ademias e comunica e participe para o pessoal. E ele foi realmente lá, participou para o pessoal e aí disseram que tinha que fazer o teste. Mas só poderiam sacrificar o cachorro quando tivesse o resultado positivo, que é normal, é claro. Mas o cachorro continuou solto, o resultado deu positivo. Mas foram quase 30 dias, me parece que ele disse, para chegar ao exame, ao análise. Então, eu acredito que nesse caso, qualquer suspeita, no meu entendimento, que houver, eu acho que tem que ser no mínimo retirado das ruas. Nós sabemos que isso é um trabalho difícil, é um trabalho que eu não sei se o Ipú dispõe, a Rosana, que está aqui, né, Rosana, que é da gente de ademias, e eu não sei se o município de Ipú dispõe de algum local apropriado para, no caso, receber esses cachorros que estão com suspeita de calazar, até que se prove que realmente não é o calazar, né, Alberto? É, e uma senhora me procurou lá na loja um produto e eu disse que não tinha o produto, porque ela queria mandar bater um cachorro dela que está com problema. Eu digo, olha, eu não tenho esse produto, ela não queria matar o cachorro batendo, judiando. E eu disse que não tinha o produto que ela queria, mas que ela procurasse onde tinha cloreto de potássio e dissolvesse, e desse uma injeçãozinha nele que batava na hora, né, dar um choque anafilato e a mulher estava com esse problema. Ok, Alberto. Então fica aqui, já que a nossa secretária está aqui presente, e que, com certeza, ela se realmente deve passar para o Azarias, alguma coisa nesse sentido, e qual a medida que está sendo tomada nesse sentido de que haja realmente uma prevenção contra essa doença terrível também. Queria aqui também, agora, me reportar sobre os concursados do nosso município. É uma luta intensa. Há cinco anos que os concursados vêm travando uma luta com a prefeitura. Os concursados foram, na época que fizeram o concurso, que passaram, foram colocados como servidores do nosso município. Depois o prefeito entrou com o decreto, exonerando todo mundo. E a coisa vem rolando, vem vindo, vem vindo, e tem tomado rumos favoráveis aos concursados. E, depois de muito tempo, de mais de quatro anos, engavetado aí no fórum, ninguém sabe qual o motivo, que o juiz passou esse tempo todo para julgar esse processo, o advogado entrou com uma medida liminar, e que essa medida liminar teve o parecer favorável de uma desembargadora. Parece que o nome dela é Iraneides, se não me engano, doutora Iraneides. E o prefeito recorreu, foi para a segunda turma, para o pleno, e lá, por unanimidade, o pleno não aceitou o recurso do senhor prefeito. Porque na proposta inicial, no recurso inicial, a desembargadora mandou que fosse reconduzido todos os 257 servidores. O senhor prefeito chamou 88. Então, o que é que acontece agora? O juiz de Ipú comunicou à desembargadora da total desobediência do descumprimento da decisão liminar deferida pela desembargadora. Esse ofício em que ele envia à desembargadora foi no dia 1º de setembro, em que ele comunica o descumprimento da decisão liminar deferida pela desembargadora. Então, nós vamos agora aguardar qual vai ser a posição da desembargadora com relação aos concursados do nosso município de Ipú. Por fim, senhor presidente, eu queria fazer aqui uma cobrança em algumas estradas do nosso município, ainda, infelizmente ainda. Eu queria aqui citar as estradas ali, depois da pista, que pega Larges, Malhada Vermelha, Manuíno, São Bento, ali para o recanto, e essa estrada principal aqui das Cajazeiras dos Sousas. São estradas bem movimentadas, inclusive com carros circulando, carros que transportam alunos e professores. E eu queria pedir ao meu amigo Azarias, como líder do senhor prefeito, que leve essa reivindicação ao responsável pelas máquinas, para que agilize com mais rapidez possível essas estradas do nosso município. São estradas muito importantes, né? Sabemos que muitas já foram feitas, mas eu sei que o município é grande, mas nós vereadores somos cobrados. Somos cobrados direto, porque o povo cobra a gente, né, Alberto? E nós temos que dar uma satisfação aos nossos eleitores, aos nossos amigos, e a tribuna da Câmara está aqui para isso, para que cada um vereador possa fazer seus reclamos, suas indicações ao Poder Executivo. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, e a todos uma ótima boa noite.